Tava jogando bola aqui e Deus me deu uma palavra pra você A enxergar que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim Que as evidências gritem que é pra desistir Mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí Ainda tem vida aí O tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí, vai voltar a viver Resiste vida aí